Eita, cafezinho, bom! Tem gente que tá com saudade do pequeno, gente. Ah, eu tô com saudade, já, gente. Tô com saudade. Só quinta-feira pra desbota? É. Só quinta-feira, saudade pra gente. A gente é acostumado, todo dia de manhã já vê ele, liga a chamada de vídeo. É. E a gente vê ele, né? E vem tomar café da manhã. E hoje... Agora tem que assistir os vídeos, né? E hoje nós estamos aqui assistindo os vídeos dele, né, menino? Pessoal, como que pode fazer tanta falta, né? Como que a gente sabe, se Deus quiser, né? Eles vão voltar, se Deus quiser, quinta-feira, né? Quinta-feira, sexta, quinta, né? Não sei, menino. Mas a saudade é muito grande, né? A gente... Quem é avô sabe o que eu tô falando aí, né? Quem é avô sabe. E é um dia só, hein, gente, que já tá. É um dia só, mas só que uma hora dessa ele tá ventando por aqui, né? E ele fica assim, ó. Ah! 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 Isso aí a gente tem saudade mesmo, né, negra? Você imagina que nasceu Dante? E a hora que nasceu Dante, preta? Nossa! Meu Deus do céu, gente! Será que é o amor dobrado? Que amor que é esse, gente? O pacotinho de amor já deixa nós loucos. Minha mãe falava que neto é filho duas vezes. Ai, eu... Bom, quando o Guia renasceu, né, eu trabalhava. Eu curtia depois das seis horas da tarde, que eu chegava, né, preta? Depois das seis horas da tarde, eu curtia. Mas agora, se tá todo dia com ele, é diferente. É muito diferente, né? O amor é maravilhoso. É isso aí, galera. É isso aí. Beijo, Noah! Beijo, amor da vida da vovó! O Guia vai mostrar pra ele. Um beijo!